Bom dia, pessoal. E aí, beleza com vocês? Aí, pessoal. Estou aqui na... Tupi. Olha, Marzão, como é que tá hoje. Tá bem afastado. Tá calmo o mar hoje. Olha que delícia que tá. Estou aqui, ó. Emissário Submarino. Dá uma subida lá. Vou mostrar pra vocês lá o... A fonte interativa. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Curte, comenta e compartilha. Vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Certinho da... Da água. Bem na beirinha aqui, ó. O Marzão tá começando... A maré a encher. Hoje a previsão de chegar a 30 graus, né? Bora subir ali, pessoal. Vamos lá no calçadão um pouquinho. Chegar lá na fonte. Vamos ver como é que tá a fonte lá se tá ligada hoje. Olha aí o... Olha aí o... 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 Tão chegando aqui, pessoal, na parte da areia fofa. Tá branquinho aqui, ó. Bem limpinho. Chegando porque pede o emissário. O emissário aqui é onde é tratado a água aí da Praia Grande. Joga... É tratado aí, jogando uns quilômetros aí pra dentro do... Do mar aqui de Praia Grande. Acho que uns 10km aí. Será? 5 a 10km. A praia ainda tá vazia, né? Que é cedo. Ó. Fidido aqui, hein? Não é esgoto, né? Aqui tem uns... Tem uns coisinhos pra fazer exercício aí, ó. Uns aparelhos. Tá vendo? Pessoal caminhando, ó. Pegou aqui o outro. Aqui é o Fiosque Piero Nove. Bem bonito, ó. De árvorezinha, né? Corteiro. Chegar lá na fonte. A fonte tá ligada. Tá ligada. Nossa jardim aí, como que é, ó. Bem cuidado, ó. Rio, né? Esses bancos. Esses bancos são retratos, pessoal, ó. Esses bancos aqui, ó. Retratos, ó. Pode sentar pra cá. Se você quiser. Volta. Show, show. Lixeiro, ó. Sai aí. Traga seu lixo. Deixa aí, ó. Vai jogar no chão. Vai jogar no chão mais lixeiro, ó. Ó o banquinho aqui, ó. Retratos. Bora lá que a fonte tá ligada, ó. Que paisagem linda, hein. Esses coquerais aqui de Praia Grande, ó. Que chove. Que chove. Pronto. Isso daqui é o Espaço Kids. Boca do Índio. Aqui vai colocar a bicicleta, ó. Estamos chegando aqui na fonte interativa. Pessoal aqui, ó, brincando. Futebol e vôlei. Chegamos aqui na fonte interativa da Vila Tupi. Pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Se não esquece de se inscrever no canal, comenta e compartilha. Aquele like. Pessoal, até o próximo vídeo aí.